Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje estou aqui na casa da minha amiga Cláudia pra mostrar pra vocês essas belezuras da natureza aqui mostrar pra vocês também, falar do substrato que ela usa porque lembra que eu já te falei pra vocês que cada um tem uma receitinha diferente? Então, essa aqui ó, já que vocês gostam sempre de saber a ideia das plantas, né? É uma EVM26, olha só gente, o quanto é bonita lembra um pouco a aquarela perfumada, né? Essa aqui eu não sei a ideia dela, tá? Não tá ali, porque senão eu estaria mostrando pra vocês também mas ela é muito bonita e ela tem um leve perfume essa aqui tem um leve perfume sei que vocês gostam também de tá olhando aí o caldex, né? de todas as plantas, olha só que lindinha a dona Cláudia gosta muito de fazer poda nelas e está aguardando aí um dia, um dia que não esteja chuvoso que esteja bom, né? de lua boa pra ela tá fazendo a poda nesse caldex aqui maravilhoso nesses galhos, né? Na verdade algumas pessoas sempre me perguntam no canal Ju, você espera a lua pra tá fazendo poda nas suas plantas? Gente, eu não espero é porque é muita coisa pra fazer e não dá realmente pra esperar mas quando dá pra esperar é bom sim as pessoas falam que não tem influência nenhuma sobre as plantas mas eu acredito que sim eu cresci na roça, né gente? então eu acredito que sim essa aqui é a nossa maravilhosa e perfumada Golden Fine e que cheiro que cheiro maravilhoso tem essa rosa do deserto gente, quem tem ela em casa sabe do que eu estou falando porque ela é muito, muito perfumada é maravilhosa olha só, é realmente uma riqueza, né gente? olha só o substrato dela eu sei que muitos vão perguntar depois Ju, o que ela usa no substrato dela? como eu falei, cada um tem a sua receitinha aqui vai areia grossa cafão capim porque isso aqui ela falou que ela pega capim né? farinha de ovo substrato né? um substrato que ela compra e mistura nisso tudo cinza deixa eu falar o que mais? fala dona Cláudia, pode falar cinza cinza, gente ela coloca cinza deixa eu mostrar pra vocês cinza de fogão a lenha tá vendo aqui? bastante cinza de fogão a lenha também munha de carvão munha de carvão, né? carvão moído bastante carvão moído eu falo pra vocês que cada um tem a sua receitinha minha mãe também tem a dela que eu vou mostrar pra vocês em breve e essas belezuras abrem assim, ó muitas das vezes que as pessoas reclamam no canal Ju, as minhas flores não abrem gente, depende muito do substrato do adubo que você usa né? olha só aqui a dona Cláudia tem também um segredinho dela, né gente? pra ajudar nessa exploração aí aqui nesse recipiente aqui, né? nessa garrafinha tem casca de banana moída semente de mamona né? tem farinha de ovo e semente de abóbora também olha só e ela fez esse adubo aqui e dá super certo com as plantas dela gente super certo é, não esqueça bastante carvão moído é igual minha mãe minha mãe também é assim, gente é da cada planta bonita maravilhosa essa aqui é a prima de sanção mas tá sem flores mas tá muito bonita muito bonita bem cuidada né? e não esqueça galera ela também adora colocar café igualzinha minha mãe mesmo o substrato dela coloca café aqui ela tá fazendo uma experiência olha só com esse caroço de abacate maravilhoso aqui a gente tem um arábico olha só essa belezura sei que vocês gostam de ver tudo de pertinho cheio de estrias de crescimento tem muitas pessoas que perguntam Ju e manda foto pra mim no meu privado a minha planta minha rosa do deserto tá assim ela tá doente não gente isso aqui é estrias de crescimento significa que o caldex está engordando pra ficar ainda mais gordinho e bonito essa aqui como é de semente essa rosa do deserto aqui ó olha só que lindinha é de semente ela colocou o nome de Thale 1 olha só é singela né mas é um singelo maravilhoso muito bonito olha só linda 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 aqui é uma aquarela perfumada mas ainda tá sem flores e aqui a gente tem a maia porque essa aqui gente é igualzinha uma que eu tenho em casa que se chama AP122 e por incrível que pareça essa aqui é de semente olha só não é de enxerto é de semente e ela deu o nome de maia a ideia dela é maia olha só incrível né incrível mesmo eu vou mostrar pra vocês num outro vídeo que eu fiz é AP122 na minha casa comparando com essa aqui é a mesma coisa não tem diferença elas são plantas bem grandes muito bonita muito bonita mesmo olha só é a mesma coisa que eu tenho em casa a única diferença é que essa aqui realmente é de semente é de sementeira igual essa daqui que é a tarde 1 também olha só e muito florífera demora pra ir a dona Cláudia tá falando que demora muito as flores cair gente e ela é muito florífera né olha só que linda maravilhosa passando aqui mostrando assim ó pra vocês de pertinho né falei do substrato falei também do adubo que ela coloca tudo juntinho como ela usa nem falei pra vocês como ela usa ela faz um buraquinho aqui perto do vaso e coloca uma quantidade né coloca tipo uma colherzinha em cada buraquinho que ela faz no vaso ela não povilha em cima não ela faz coloca um buraquinho do lado então tá família quero agradecer a vocês por todo o carinho por todas as mensagens muito obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí Obrigado.